Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do elástico no recipiente. Eu vou ter que colocar um elástico em cada recipiente desse e fechar. E antes que eu coloque, você tem que deixar o like. Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo! Vamos lá, coloquei aqui o primeiro, foi. Segundo aqui, beleza. E agora o terceiro e último, vamos lá. Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu colocasse o elástico no recipiente, comenta like do elástico recipiente. E o desafio do velhote de hoje é qual foi o sabor do terceiro algodão doce que a gente preparou nesse vídeo. Vamos ver quem descobre? Bora lá! Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com a nossa máquina de algodão doce. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar a Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios. Se inscrevam lá. Também tem meu canal de jogos chamado Joga Velhote, que todo dia tem jogos diferentes, tanto de celular quanto de computador, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir, é Velhote Oficial. E meu TikTok, Velhote Oficial. E hoje, pessoal, estou aqui com esses pirulitos com recheio de chiclete para a gente transformar em algodão doce. Só que a gente não vai colocar nenhum tipo de açúcar junto com o pirulito. Vai ser apenas o pirulito triturado. E vamos ver como que vai ficar. A gente trouxe aqui três tipos. Que é esse aqui, esse pirulito Big Big de tutti-frutti, com recheio de chiclete. Tem esse aqui, galera, pirulito pop, com recheio de algodão doce, de chiclete de algodão doce. Vamos ver como é que vai ficar um algodão doce de isso aqui. E esse, que é o de morango, ok? Então vamos começar pelo de morango, pessoal, para a gente triturar. Vamos lá. Então, pessoal, já tiramos aqui a embalagem dos pirulitos, a quantidade que a gente vai usar essa aqui. E a gente vai colocar ele dentro de um saco e quebrar em pedaços menores até ficar bem triturado, ok? Aí depois, quando estiver pronto, a gente vai levar na máquina e vamos ver o resultado desse algodão doce. Se vai funcionar. Lembrando que vai ser só o pirulito mesmo. Então, vamos lá triturar esses pirulitos. Ok? Aqui está o pirulito de morango triturado, galera. Olha como ficou. Desse jeito. Agora vamos colocar na máquina de algodão doce e vamos ver o resultado. Vou colocar três colheres. Duas. Se precisar de mais, a gente coloca mais. Vamos ver se vai dar certo esse algodão doce aí. Três, dois, um e vai! Vamos ver se vai dar certo esse algodão doce e vamos ver o resultado do nosso primeiro algodão doce com os pirulitos. O pirulito com o recheio de chiclete. Olha isso. Olha como ficou. Vou colocar mais um pouquinho, galera. Segura aqui. E como ainda sobrou bastante, eu vou colocando mais duas colheres. Uma. Uma. Duas. Vamos ver. Continuar no mesmo palito de algodão doce e vai! Agora vai ser que a gente consegue pegar aqui. Olha. É, não fez muita diferença, mas conseguiu fazer um algodão doce estranho. Olha isso. E de duas cores, ó. Vamos ver aqui como é que ficou a consistência desse algodão doce, galera. Olha isso. Olha aqui por dentro. Vamos experimentar. Pirulito de algodão doce de algodão. Gostei. É, o gosto de pirulito ficou bom. Legal. Agora vamos testar o de tutti-frutti. Aqui, ó. Já tá o pirulito de tutti-frutti triturado. Pessoal, e olha como ele ficou aqui. Ficou assim, diferente do outro, né? Vamos ver se vai fazer mais ou menos que o primeiro que for de morango. Então, vamos colocar aqui. Vamos ter calma nessa hora. Essa colherzinha aqui é pequena, então eu vou colocar mais. Vou colocar tipo cinco colheres dessas. Duas. Lá vai. Três. Ele tá tipo meio que grudando, sabe? Quatro. Opa, derramou meio que sem querer. É, a última aqui, mas foi. Vamos ver se a gente vai conseguir transformar esse pirulito aí de tutti-frutti em algodão doce. Bora lá. Três, dois, um e vai! Olha aí. Acho que esse aqui não vai fazer tanto não, hein? Pode estar. Esse aqui não fez muito assim não, galera. Acho que ficou bem pesado. O primeiro fez mais. Olha aí. Ah, mas aqui tá... Tá fazendo. Agora tá fazendo, né? Estamos testando. Olha o que fez. É porque eu achei que ele ficou tipo muito pesado e não ficou muito fácil de fazer. Bora tentar colocar mais um pouco. Deixa eu ver se eu desgrudo ele um pouco mais aqui. Aqui, ó. Tá tipo grudado aqui. A gente vai quebrando que a gente já triturou ele. Vamos ver aqui. Resultado final desse pirulito aqui. Vamos lá. Opa. Vamos ver se agora faz. Um pouquinho mais, pelo menos. Pra gente ver. Vai! Parece que tá caindo. Eu acho que não vai fazer mais muito aqui, não. Acho que meio que fez só isso aqui. Porque ele meio que grudou aqui. Deixa eu ver. Segura esse aqui. Ele grudou tipo aqui, galera, ó. Nessa parte. Ó. Aí, ó. Tipo ficou um algodão doce grudado todo por aqui, ó. É a mesma coisa. Só que não ficou. Foi no palito, né? Grudou todo aqui. E ó como fez. Ficou assim, né? Vamos agora experimentar o algodão doce de piruleta de trutti-frutti. Ficou pequenininho. É. Ficou bom. Gosto de piruleta de trutti-frutti. Agora vamos pro último. E aqui é o último piruleto que é o de algodão doce, galera. Piruleta de chiclete de algodão doce. Olha como é que ele ficou. Que ele era metade azul e metade rosa. Ficou isso aqui. Bora ver se... Ficou um pouco roxo, né? É. Bora ver se vai fazer o algodão doce certinho aqui. Primeiro eu vou colocar duas colheres. Aí depois eu coloco mais. Não. Vou botar três. Aí depois eu coloco mais se precisar, ok? Então vamos lá. Opa. Duas. E... Isso aqui, galera, que ele tá meio que juntando. Olha aí, ó. A gente triturou. Só que ele tá ainda assim. Então vamos ver como é que vai ficar. 3, 2, 1 e... Vai! Vamos ver o algodão doce. De piruleto de algodão doce com chiclete. Vamos ver o resultado. O que ele tá fazendo lá? Beleza. Isso aqui tá. Será que vai fazer o tampo com o outro? Até agora eu não fiz nada. Eu coloquei muito pouco, hein? Ou então grudou aqui. Não sei. Pera aí. Vamos tentar de novo, galera. Vou colocar mais um pouco assim. Eu acho que provavelmente grudou. Não sei. Vamos ver aqui. Bora testar. Deixa aqui. Vou colocar mais um pouco aqui. Depois coloco mais um pouco desse. E vamos ver se vai fazer não. Pronto. Vamos ver agora se vai ou não. 3, 2, 1 e... Vai! Vai! Tá parando aqui. Vamos ver o resultado desse último algodão doce. E quase não saiu. É porque eu acho que ele tá meio grudado aqui. Mas olha aqui. Consigo fazer um pouquinho só. Esse último aqui eu acho que tinha mais chiclete. Então, ó. Só fez isso aqui, galera. De algodão doce, ó. E um algodão doce estranho. Lembrando que esse era o único que era de outra marca, né? Uhum. O outro era Big Big. Os outros... Ó. Ficou meio que grudado aqui. Mas... Deu um resultado da hora, hein? Conseguiu virar um pouquinho. Pelo menos um pouquinho de algodão doce deu certo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau! Tchau! E aí Obrigado.